Música Mais um CDzão dedicado aí, todos os cargueiros Toda a galera que percorre esse vídeo em Belo Brasil Por aqui é claro né DJ Wagner é o próprio original, amigão Mais um CDzão Oi, 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 oi É a galera percorrendo o lindo e belo Brasil Cursindo o melhor da busca eletrônica Música Quase no finalzinho de ano Saiu mais um projeto Música Por aqui DJ Wagner né Com mais uma produção dedicada ao povo dos horários Galera que corre em busca do compromisso E busca aí de mais KSJ né, amigão A intenção de todos Entra 2011 com fé firme aí Entra 2011 repleto de alegria DJ Música E polícia estamos de volta aí Fazendo celezão pra trazer a alegria da galera Segura Brasil Dia 8 de outubro Música 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 Música